Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. 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 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Por gentileza, podeis assentar o... Minha... Meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês que estão presentes aqui. Muitos de vocês deixaram seus estados, famílias. Muitos vieram de longe, outros estão na labuta do dia a dia. Alguns em férias, mas estão aqui para bendizer a Jesus. Minha gratidão ao pastor-presidente, pastor Elias Cardoso. Minha gratidão aqui ao pastor-vice-presidente, pastor Joinville. Sobrenome? Albernace. Albernace. Obrigado, pastor, citando a ti. Espero que os demais se sintam agradecidos. Minha gratidão a Deus pela vida da cantora Rayane. Rayane. Jesus te abençoe sempre. Júnior? Júnior? É Júnior? Junião. Deus te abençoe, viu? Estivemos juntos em um evento. Aonde? Será? Foi forte. Que Jesus continue te usando sempre. Pastor Flávio Pena. Obrigado, meu amigo. Obrigado por essa oportunidade. Sempre muito carinhoso, muito ansioso e principalmente cheio de Deus. Minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. A gente vem combinando, né? Não sei porquê. É porque ela faz. Aí quando ela chega na igreja, ela fala, Olha aí, a gente vem combinando com a igreja, com a decoração. Fala, você tem sorte. Você tem sorte. Eu não tenho DVDs para vender, porque o povo assiste tudo no YouTube. Dá uma raiva, não tem como vender mais. Aí eu fui escrever, eu tive que escrever. Eu tenho livros da minha autoria. Eu tenho dois livros baseados. Eu estou acostumando com o pedestal. Eu gostei de pregar, imitando o Rafael Belo. Mas estou acostumando ainda. Aí fico mexendo toda hora. Tem dois livros baseados no livro dos Salmos, intitulados Salmos, mensagens para o mensageiro. São dois volumes de 75. Logo temos 150 Salmos. É para você aprender a pregar. E se já sabe, tem 150 sermões aqui para você pregar. Mas pastor, eu vou pregar a sua mensagem? Não. Pregador não é dono de mensagem. A mensagem de Jesus. Então, em cada Salmo, você vai ver aqui tema, introdução, esboço, comentário e conclusão. Você vai aprender ou lembrar quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem escreveu. Eu tenho um livro também, Segredos da Liderança de Paulo. Para qualquer tipo de gente que admira a unção de Deus na vida desse homem, o bandeirante do cristianismo. Segredos da Liderança de Paulo. E o último livro que eu lancei, esse é legal. Solteirismo e namoro cristão. Até para criança serve, irmão. Tem criança aí beijando a boca. Aí, nesse livro aqui, eu falo sobre escolhas que resultam em frustrações. Ó, a bênção de estar solteiro. Vamos pensar. Cuidado com a mídia. A tirania da beleza exterior. Corrigindo uma fase com princípios eternos. Lições para um relacionamento exemplar. E conselhos radicais para jovens radicais. Radical na Bíblia tem nada a ver com muito louco. Não, radical é quem tem raiz. Atos dos apóstolos podem ser o tratado sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós o chamamos de o livro dos atos dos apóstolos. Mas pode ser também atos do Espírito Santo através dos apóstolos. No capítulo de número 1, ele é uma promessa. No capítulo 2, ele é a promessa cumprida. No capítulo 3, evidencia-se a mudança pelo poder do Espírito na vida de Pedro e João. No capítulo 4, novamente, Pedro cheio do Espírito. No capítulo 5, o Espírito Santo vem receber a oferta e mata Ananias e Safira. No capítulo 6 e 7, ele enche Estevão. No capítulo número 8, ele conduz uma igreja perseguida e enche Filipe e enche os crentes em Samaria. No capítulo 9, ele chama e enche Saulo, que é o mesmo Paulo, tem nada de Deus, mudou o nome, com o Espírito Santo. Capítulo 10, o Espírito Santo desce e enche a casa de Cornélio e toda a sua família. Capítulo 11, o Espírito Santo trabalha em Antioquia pelo ministério de Barnabé. Capítulo número 12, Pedro livre da prisão, enquanto a igreja cheia do Espírito ora. Capítulo 13, o Espírito fala na igreja, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Capítulo 14, pelo ministério desses dois, o mesmo Espírito abre o coração dos gentios para o Evangelho. Capítulo 15, o Espírito Santo fala e separa Silas para ajudar Paulo. Capítulo 16, o Espírito Santo impede Paulo de pregar e envia Paulo para outro lugar. Capítulo 17, o Espírito Santo incomoda Paulo com a idolatria do lugar em que ele está. Capítulo 18, 19, avivamento, quando Paulo chega em... E aí ... Aleluia, dá vontade de repetir tudo de novo, capítulo 18 e 19, eu agi do Espírito Santo em Corinto e Éfeso, capítulo de número 20, o Espírito fala para Paulo que seu ministério não é fácil, porque o Espírito Santo não engana ninguém, capítulo de número 21 os discípulos pelo Espírito falam com Paulo, para que ele não suba tão depressa a Jerusalém a partir do capítulo de número 22, nós temos a grande perseguição contra o apóstolo do Senhor, que é o apóstolo Paulo, tudo isso aconteceu como por causa do capítulo de número 1, esse livro é o livro do agir, esse livro é o livro do mover do Espírito Santo, eu acho maravilhoso, porque o livro de Atos não tem a expressão amém, a maioria das cartas, livros do novo testamento conclui com amém, maranata, Atos não tem amém, porque Atos não foi concluído, Atos é o livro do Espírito Santo, por isso que não diz amém, não tem amém, porque a obra ainda não acabou, a igreja continua o que se começou em Atos dos apóstolos, tem muita gente dizendo assim, eu não creio nisso, aí você pergunta, por que você não crê? Ele diz, porque eu nunca vi, ah então porque tu nunca viu, não acontece? Não, não é porque você não vê que não tem, experiência limitada gera compreensão limitada, ele fez, ele faz, ele continuará fazendo, o Espírito Santo ainda é Deus, perceba por favor, eu fiz o primeiro tratado a ti ó teófilo, Lucas dedicando o Evangelho segundo escreveu Lucas e também Atos dos apóstolos, alguém chamado Teófilo, e olha o que Lucas diz, sobre tudo que Jesus começou a fazer, então tudo, eu acho isso interessante, ele escreve Lucas, ele escreve Atos e ele diz, tudo isso é só o que Jesus começou a fazer, Lucas não diz que o que ele escreveu, Jesus concluiu, ou é a conclusão do que Jesus fez, Lucas diz que o que ele escreveu, é o que Jesus começou a fazer e a ensinar, Mateus capítulo 3, diz que Jesus cheio do Espírito foi, Atos capítulo 10, Pedro diz que cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, Jesus fazia o bem e andava pregando e curando em toda a parte, então Jesus tinha o ministério na dependência do Espírito, por isso o versículo 1 diz, começou tanto a fazer como a ensinar, Jesus fazia e ensinava, Jesus não só fazia, e ocultava, Jesus fazia e ensinava, ensinava e fazia, esse é o ministério completo de uma vida na plenitude do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo consegue fazer e também consegue ensinar, tem gente que faz, mas não ensina, tem gente que faz, mas não faz, porque pastor, hipocrisia, tem gente que faz, mas não ensina, porque pastor, medo, tem gente que ensina, fala bem, mas não faz nada, do que fala, do que ensina, do que prega, é porque é hipócrita, canta muito, vive pouco, dança muito, pouca mudança, muita dança, prega muito, tem coisa forte, mas não tem caráter forte para viver o que prega, é o tipo de gente que ensina muito, faz pouco, tem gente que faz muito, mas ensina pouco, quem é que faz muito e ensina pouco, eu faço, mas não te ensino, porque eu faço, mas não te ensino, porque se eu te ensinar, você tem capacidade de fazer melhor que eu, se eu te ensinar, você terá capacidade de ir mais longe do que eu, porque nenhum ensinamento, se para ali no aprendizado, todo ensinamento é para desenvolvimento, e na plenitude do Espírito, Jesus ensinava, porque Jesus não tinha ciúmes, Jesus ensinava, porque Jesus não era centrado em si, Jesus compartilhava a unção, Jesus compartilhava o Pai, Jesus compartilhou o céu, precisamos, queridos, eu estou pregando para uma geração, que são os futuros líderes dessa nação e dessa geração, e nós precisamos de um ministério paternal, só o ministério paternal consegue fazer e ensinar, porque só quem tem coração de pai, se alegra com o filho que vai mais longe do que ele, quem não é pai, não consegue ver o outro ir mais longe, eu tenho plena certeza, que eu estou pregando para uma geração que Deus está preparando para pastorear, para liderar, para substituir líderes, eu vou parar, vocês vão continuar, gente mais nova que eu, claro, quem é da minha idade, vai comigo aqui no barco, agora vai chegar o momento que eu vou estacionar, e para quem eu prego, quem eu ensino, quem eu preparo, eu preciso valorizar o ministério paternal, eu preciso te ensinar sabendo, que você tem a capacidade de sair daqui melhor do que eu, Jesus disse isso aos discípulos, vocês farão obras maiores do que estas que eu faço, e você percebe no livro de atos, que os discípulos vão a lugares que Jesus não conseguiu chegar, cumprindo o seu ministério de três anos e meio, ali na Palestina, quem tem uma vida na plenitude do Espírito, não apenas fala sobre oração, ele ora, quem tem uma vida na plenitude do Espírito, não apenas fala sobre honra, ele honra, não apenas fala sobre lealdade, ele é leal, não apenas prega sobre fidelidade, ele é fiel, Jesus fazia e ensinava, era por isso que quando os inimigos de Jesus acusavam-no, apontavam-no, certo dia Jesus olhou para seus inimigos e disse assim, apontem meu pecado, Jesus não estava falando isso para amigos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, Jesus não estava falando isso para amigos, se você olhar para amigos e falar assim, aponte meu pecado, ele vai dizer, eu gosto de tudo, deixa eu falar, depois nós conversa, deixa isso aí para o privado, agora se você falar para inimigo, aponte meu pecado, irmão, o que tu não tiver, ele vai inventar, ele vai caluniar, Jesus, como Jesus fazia e ensinava, ensinava e fazia, Jesus olhou para os inimigos do seu ministério e disse, apontem meu pecado, todos eles se calaram, aí Jesus disse, em mim vocês não vão apontar pecado, mas vocês tudo é filho do diabo, é muita autoridade, porque ensina, e faz, faz e ensina, aleluia, Jesus tinha uma vida na plenitude do Espírito, versículo 2, a gente vai versículo por versículo, quem não gosta de Bíblia pode dormir e vazar, versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, Jesus foi recebido em cima, Jesus foi recebido em cima, mas aqui embaixo ele foi rejeitado, por isso que ele foi recebido em cima, porque aqui embaixo ele foi rejeitado, porque que ele foi rejeitado aqui embaixo? porque ele era de cima, e quem é de baixo não consegue receber quem é de cima, quem é de baixo não consegue compreender a chamada de quem é de cima, às vezes você se rebaixa porque não te valorizam, às vezes você se rebaixa porque não estão vendo o seu valor, não é que você não tem valor, é porque são cegos, não é porque a sua unção não vê de cima, é porque eles são de baixo, quem é de baixo tem dificuldade para receber quem é de cima, quer que eu prove na Bíblia? Ele ainda estava no ventre, e desde o ventre ele ouviu alguém dizer, não tem vaga aqui para a senhora não dona Maria, se soubesse o nome, não tem vaga aqui não para tu seu José, no dia do nascimento, deixa eu hospedar a mãe deixa eu hospedar a criança, tem vaga mais não, só tem vaga lá no meio dos bichos, tem uma manjedoura lá imagina o céu dizendo, põe na manjedoura, porque manjedoura é lugar de cordeiro, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, coloca lá na manjedoura, porque não tinha, eles não recebiam Jesus quando Jesus pregava nas sinagogas, o que eles faziam? Expulsavam Jesus, quando Jesus pregava na sinagoga a Bíblia diz que enquanto Jesus pregava, eles tramavam a morte de Jesus, porque eles estavam dizendo na nossa sinagoga, não te cabe, quando expulsaram Jesus das terras de Gadara, sabe o que eles estavam dizendo? em nossas terras, não há espaço para você, não te cabe, nós não te recebemos, quando a própria família dele em João capítulo 7, os irmãos de Jesus, falaram a ele, cai fora daqui, sobe para Jerusalém você não faz milagres? você não é homem de grandes obras? então sai daqui, sabe o que eles estavam dizendo? não cabe você em nossa família, não cabe você em nosso sistema, eles estavam dizendo, você não cabe entre nós quando crucificaram Jesus, quando pregaram Jesus, eles estavam dizendo, não tem vaga para você entre nós não te cabe entre nós, eu gosto de falar isso e preste atenção, quando eu prego, o que acontece quando se prega a uma igreja cristocêntrica, quando Jesus é bebê, descobriram e falaram que Jesus não cabia, não tinha espaço lá no quarto dos aposentos, quando Jesus pregava nas sinagogas, não cabia Jesus na sinagoga deles quando expulsaram de Gadara, não cabia Jesus em Gadara, quando crucificaram, estavam dizendo que Jesus não cabia no meio deles, aí colocaram Jesus no túmulo e descobriram que o túmulo também não cabia a Jesus no terceiro dia, ele ressuscitou, e aí o que que acontece? ele é assunto aos céus, ele é assunto aos céus homens de baixo o rejeitaram, mas quando ele começou a subir, Salmo 24, Apocalipse 5, Hebreus 1 levantai ó portas vossas cabeças, levantai ó entradas eternas, e entrará o rei da glória quem estava de dentro perguntou quem é esse rei da glória, os anjos de fora responderam o Senhor poderoso na batalha, ele é o rei da glória, aleluia, Hebreus capítulo 1 o pai disse, o pai disse, todos os anjos levantem-se e o adore, porque ele é um como eu é a mesma essência do pai, quem consegue entender essa palavra e dar glória para cima para aquele que é de cima, e vai voltar para nos levar para cima oh aleluia, foi recebido em cima, se as vezes aqui embaixo nos rejeitam, se as vezes aqui embaixo rejeitam a graça, rejeitam o evangelho, rejeitam quem é de Deus, é porque vão descobrir que não cabe mesmo no sistema, não cabe mesmo na modinha, não cabe mesmo nesse seu mimimi fica aí com o seu grupinho, que eu vou ficar congregando com o povo de Deus fica aí nas suas modinhas teológicas fracas de copia e cola no Google que eu vou ficar na igreja congregando, meditando na palavra, lutando com os meus irmãos se me rejeitam aqui embaixo, há um céu que me recebe Jesus foi recebido em cima, após ter dado instruções pelo Espírito eu sei que é chato, mas deixa os críticos de internet criticar fala comigo, instruções pelo Espírito ficou legal, mas pode ficar top, um, dois, três instruções pelo Espírito pelo Galeria, pelo Gostei não, pelo Pelo Espírito, pelo Espírito ele dava instruções porque o Espírito não se limita a fogo o Espírito não se limita a manto o Espírito não se limita a reteté o Espírito não se limita a pular de perninha só o Espírito não se limita a pregar o tempo todo só em línguas estranhas o Espírito não se limita a muito grito e pouca comunicação o Espírito em Cristo, a plenitude do Espírito que Cristo vivia era Espírito de instrução você se diz cheio de Deus, mas acha cara a revista da Escola Dominical você se diz cheio do Espírito Santo, mas não leu o capítulo da Bíblia do mês fica três meses sem achar o óculos no quarto mês acha o óculos, aonde? na Bíblia pegou não, está voando se diz cheio do Espírito, mas não sabe o que é um curso básico de teologia se diz cheio do Espírito, mas não consegue ler um livro do mês se diz cheio do Espírito, mas não sabe o que é culto doutrinário ou culto de doutrina culto da palavra eu não sei que Espírito é esse que está enchendo esse povo sem Bíblia irmão eu não sei que Espírito é esse que não dá palavra para esse povo enquanto o Pai liberava a palavra haja, o Espírito estava lá Jesus cheio do Espírito é o verbo, é a palavra Paulo cheio do Espírito escreveu mais da metade do Novo Testamento onde tem o Espírito tem doutrina, tem disciplina, tem palavra, tem pregação tem mensagem bíblica até agora eu não pedi para dar glória a Deus se eu perceber que tem que forçar é aí que eu não peço mesmo porque onde tem plenitude da palavra Deus é glorificado através do Espírito Jesus dava instruções pelo Espírito tem muita gente que quando diz Jesus eu quero o Espírito Santo eu quero ser cheio do Espírito Santo aí um olha para o outro assim e o outro está assim ó que é isso pastor? é uma dança ué é pecado pastor? não, ele quer se mover é da tua conta? judeu ora assim? por que que a gente não pode adorar assim? eita mas tudo isso tem que ver pela palavra eu fui pregar numa vigília coisa que eu não gosto muito hoje porque as vigílias antigamente eram de oração hoje é só de forró e dançado é aí eu fui pregar na vigília aí eu subindo na tribuna o camarada olhou para mim e disse aqui não precisa pregar muita Bíblia eu disse repete aqui não precisa pregar muita Bíblia o senhor me conheceu onde? não eu te conheço mas pelas mensagens que já vi irmão o negócio aqui é fogo o negócio aqui é top é só fazer o movimento que o fogo pega eu disse querido eu não sei que tipo de fogo é esse porque a Bíblia diz a palavra de Deus despede labaredas de fogo é a palavra muito tempo a igreja católica escondeu a palavra muito tempo a igreja católica escondeu a palavra acorrentou a palavra só riquinho tinha acesso só quem tinha título tinha acesso aí Deus levanta Zwingo Deus levanta Lutero levanta Calvino levanta Joke Knox a palavra está liberada para todo mundo que quiser meditar a palavra está liberada para todo mundo que quiser ler aí vem esses crentes modinha dizer que não precisa ler Bíblia é só ler um livro qualquer aí vem esses pregadores para a tribuna ficar contando só história de onde veio para onde vai fica contando agenda você é satanás meu filho para falar de onde veio para onde vai assumiu a tribuna prega a palavra fala da palavra canta a palavra instrui debaixo da 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 palavra Aprende a ouvir Leia a Bíblia Eles pagaram alto preço Para a gente ter acesso a palavra Pagaram alto preço Agora, instruções pelo Espírito A quem? Aos apóstolos que escolheram Ah, agora entendi, aos apóstolos Porque para ser apóstolo Teve que ser? Teve que ser? Teve que ser? Ah, eles querem falar Teve que ser? E o que o discípulo quer? Instru? Só se torna apóstolo Se for discípulo E só é discípulo Quem quer? Instrução Aí você não vê na Bíblia Discípulo chegando para Jesus E dizendo Faz um milagre em mim Faz um milagre para mim, Senhor Vem curar Vem fazer Vem levantar Vem tocar Discípulo não Discípulo não O que você vê discípulo fazendo? Senhor Tu está pregando por parábolas Explica para nós A gente quer entender Pegou não, pegou não Senhor Ensina-nos a orar Senhor Quais serão os sinais Os sinais dos fins Dos tempos Olha o que discípulo pede Discípulo não pede milagre Não fica pedindo milagre Se tiver alguém não crente aqui Quer ser discípulo de Jesus Quero Não é para de sofrer não Tu vai sofrer Mas tem instruções De como vencer o sofrimento Discípulo queria princípio E multidão queria Milagre Milagre Gostei Tem uns que tem que acordar Vamos lá Discípulo queria instrução Multidão queria Milagre Discípulo Instrução As meninas falam instrução E os meninos Milagre Discípulos Instrução Multidão Milagre Ganhemos Olha a diferença Multidão Sempre Querendo milagre Discípulo Sempre Querendo Princípio Quer ver? Olha o barulho Que esse povo vai fazer A multidão Que sempre queria milagre Em atos dos apóstolos Faz nada Os discípulos Que sempre quiseram Princípios Foram os que mais Realizaram milagres Depois de Jesus Glória Olha que coisa chique Você Tu vai quebrar a cara Se você olhar pra alguém Que pratica princípio Casou, velho? Milagre Aí ele vai dizer Milagre? Não Eu pratiquei princípios Eu esperei o tempo Eu não fui pra cama Com quem eu não encontrei No altar Vai ver a moça prosperar Tu tá próspera Hein? Bens a Deus Milagre Aí a menina vai dizer Não, não, não É princípio Não é milagre não Eu honrei pai e mãe Eu tenho mandamento Com promessa Eu vou me dar bem Toda minha vida E vou viver muito tempo Sobre essa terra É princípio Irmão A nossa geração É a que mais grita Por milagre Porque é a que mais Quebra princípio Quem quebra princípio Se torna medigo De milagre Agora quem pratica princípio Não anda precisando De milagre Não Ele planta e colhe Não é Eu tô te dando a senha Eu sou baiano Cadê o Iso baiano Eu tô te dando a senha E como eu sou baiano Eu falo mesmo Larga de ser abestalhado Fica aí Clamando por milagre Clamando por milagre Não rapaz Te converte Pratica a palavra Pratica princípio Ele vai ser fiel Com a palavra dele Ele vai honrar você Qual é o princípio Trabalha que tu vai ter dinheiro Pastor eu quero casar Pintir o cabelo Cueca limpa Tênis limpo Honra pai e mãe Escova o dente Aí as vezes A gente vai pregar A gente pregador Vai pregar Quer ver aqui Pessoal Que vai arrumar Namorada Tá no lugar errado Não Tá no lugar certo Tem que namorar Com a minha Daqui mesmo E a menina Namora menino Namora com menina Tá bom Que tem que deixar claro Até dentro da igreja agora Pratica o princípio Meu filho Que tu não vai ficar Precisando fazer campanha Terça campanha do milagre Quarta campanha da benção Quinta campanha da porta Sexta campanha do muro Não Pelo amor de Deus Vai praticando o princípio Que você vai colhendo Aquilo que a palavra Garante que você vai colher Quem tá entendendo Essa palavra? Instruções Aos apóstolos Que eram discípulos Que havia Se tornado Apóstolos Que ele Os escolheu Versículo 3 Meu Deus Isso é muito legal Se apresentou vivo E por meio De muitas provas Infalíveis Tendo sido visto Por eles Durante 40 dias 40 dias Quantos dias? Guarda isso Falando das coisas Relacionadas ao reino de Deus Tendo-se reunido Com eles Ordenou que não se retirassem De Jerusalém Fiquem em Jerusalém Que esperassem a promessa do Pai Esperassem o que? A promessa Porque o Espírito Santo Sempre foi uma Promessa Desde o Gênesis Capítulo 6 O Espírito Se retirou Da terra A partir desse momento Quem me ouve Diz amém Amém A partir desse momento O Espírito Se tornou Uma promessa Sim Ele vinha aqui Esporadicamente E voltava Ele vinha aqui Tocava Enchia Dava possessão Se apoderava de alguém E voltava Dava porção E saia Tu vai lembrar De algumas expressões Do Antigo Testamento Lembra de Sansão? O Espírito se apoderou De Sansão Matava um monte E saia É por isso que tu vê Sansão Acaba de ter O apoderamento do Espírito Mata um monte de gente Aí vai pra cama Prostituir Por quê? Porque o Espírito Não habitava Ele chegava Dava energia E saia Mata aí Porque tu é a máquina de matar E vai morrer matando Mata aí Aí o Espírito Voltava E isso era apoderamento Diz a Bíblia Que Elias Tinha a porção O que Eliseu Falou pra Elias Eu quero a Porção Dobrada Do Espírito Que está Sobre ti Era diferente Primeiro Samuel Capítulo 15 Diz a Bíblia E o Espírito Se retirou de Saúl Primeiro Samuel Capítulo 16 E o Espírito Se apoderou de Davi Tinha que sair De sobre um Para se apoderar Do outro Porque não enchia Dois ao mesmo tempo Tem uma história No Antigo Testamento Que o profeta Liberou uma palavra Profética Porém irônica E quando ele liberou A palavra profética Irônica Porém verdadeira Um profeta Que estava do lado Olhou assim E disse Por onde que o Espírito Saiu de mim Para falar por tu E tome no murro Na cara Porque bateu Porque gerava orgulho Eu tenho Você não tem Eu tenho a porção É Aí Isso gerava Desconforto Porque tinha gente Que pensava Que só ele tinha Tu lembra Que quando Moisés Falou assim Olha que coisa chique Moisés falou assim Eu não pari Esse povo não Aí você diz Agora Moisés Vai pedir para Deus Matar o povo Pois é Contrário Eu não pari Esse povo Me mata Era um amor tremendo Para aquele povo Morra eu Mas não morra a igreja Pastor Elias Torralba Essa frase é forte Morra eu Mas não morra a igreja Aí ele disse Senhor Eu não pari Esse povo não Me mata Aí Deus é engraçado Pastor Cláudio Duarte Diz que Deus é engraçado Deus é engraçado Olha o que Deus Diz para Moisés O cabra quer morrer Aí Deus diz Fica em pé Eu estou em pé senhor Abre as mãos Está estendida senhor Do Espírito Que está sobre ti Eu vou derramar Sobre 70 E eles vão profetizar Pastor não entendi Vai entender Deus está dizendo Tu quer morrer E ter um são Para mais 70 Imagine Aí diz a Bíblia Que dá um são Do Espírito Da porção Que estava em Moisés Deus derramou Sobre 70 E eles profetizaram Creio eu Que esses 70 Que profetizaram Liberaram Alguns deles Ou todos Ou a maioria Ou alguns Liberaram Palavra de ânimo Para Moisés Para que ele não desistisse Para que ele continuasse Mas tinha dois Do lado de fora Profetizando Se alegrando Diante de Deus Josué viu Eu disse não Estão no lugar Combinado Vou falar Para o chefe Aí foi lá No chefe Ó Tem dois lá Eu falo até o nome E não estão Não estão aqui Na lista Não estão aqui no meio Estão lá fora E estão profetizando lá Dizendo que está Cheio do Espírito Manda parar O senhor quer que eu mande Cala a boca Agora Quem tem aqui É só tu E esses 70 É dois que está fora Aí quer que eu proíba Aí Moisés disse Tens tu ciúmes Por mim Moisés estava dizendo Quem tinha que estar Com ciúmes Era eu Não é tu Aí a resposta De Moisés Quem dera Que todo Israel Fosse profeta E que Deus Lhes desse O seu Espírito Porque Moisés Percebia que era Uma promessa É No livro de Zequiel Olha a promessa Vos darei O meu Espírito Vos darei Um coração novo Isaías 44 Isaías 44 Juma Fiuza Vem comigo no Glória Derramarei água Sobre a terra seca Torrente sobre o sedento Agora aumenta Quer ver? Derramarei o meu Espírito Sobre a vossa descendência Porque o Espírito Era uma Joel capítulo 2 Versículo 28 Acontecerá que nos últimos dias Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos jovens Terão visões Vossos velhos Sonharão Aí Jesus chega Aí João 14 Capítulo 14 Capítulo 16 Jesus vai falar Da promessa do Espírito E vai dizer Eu irei E rogarei ao Pai E ele vos enviará O outro Consolador Pergunta pra mim Pergunta pra mim Enviar de onde? Enviar de onde? Gostei não Enviar de onde? Enviar de onde? Do céu Onde ele estava? No céu No céu Ezequiel capítulo 1 Você tem um vislumbre Do agir do Espírito Entre os seres viventes Ó Ó que coisa chique Ó que coisa chique Ó Pés retos Como pé de bezerro Ó Rodas Nos pés de cada um Cada um com quatro rostos Sim Rosto de homem Rosto de leão Rosto de águia Rosto de boi É É Quatro asas Batendo as asas E duas Duas asas se protegendo E duas asas estendidas Um tocando na asa do outro Quatro seres Com quatro faces Um protegendo O trono que estava no meio E o trono Tu sabe de quem é O trono Sobre eles Sobre o firmamento Aí Ezequiel diz Eu estava vendo E para onde o Espírito Para onde o Espírito Queria ir Os seres viventes Iam Como um relâmpago Tudo era movimentação E adoração E a roda girava E a roda girava E a roda girava Era a roda girando Trono de Deus Se movendo E os anjos Zig zagueando Aí a Bíblia diz O Espírito os conduzia Onde é que ele estava? No céu E onde é que os homens estão? Na terra Onde é que o Espírito estava? Me ajuda No céu Onde os homens estão? Na terra E aí meu querido E aí meu querido É que o Espírito estava no céu E a gente na terra Aí Jesus disse assim Eu rogarei ao Pai Eu rogarei ao Pai Eu rogarei Deixa eu fazer uma pergunta Só para quem lê Bíblia Quem não lê Bíblia Fica na tua Pelo amor de Deus Jesus é Deus? Ah, pensei Jesus é Deus? Sim Por que ele tem que rogar? Eu rogarei ao Pai Primeiro Humildade de Cristo Segundo Eles respeitam A dispensação de cada um Terceiro Não é fácil Para o Espírito Santo Fazer o que Jesus quer Não é não Eu vou repetir Os anjos Quatro asas Isaías seis Seis asas Apocalipse quatro Muitas asas E olhos Cheios de olhos Cheios de asas Rápidos Como relâmpago Diz a Bíblia Que para onde o Espírito Queria ir Os seres Iam Queria Não diz que o Espírito ia Diz que para onde o Espírito Queria ir Eles discerniam E obedeciam Aí Jesus diz Eu vou rogar para ele vir Morar em vocês A gente tem dois olhos E ainda tem que usar óculos E eles são cheios de olhos A gente tem duas mãos E as vezes não consegue dizer Glória a Deus A gente tem duas pernas E as vezes tem dificuldade Para usar para evangelismo Eles O Espírito queria Eles discerniam A gente Repete Fala de novo Para eu entender Não estou entendendo direito Enquanto os seres Ali na dimensão do Espírito Traduziam Interpretavam E com facilidade Obedeciam Aí eu te pergunto Tu deixaria os anjos Para ficar com os homens? Eu estou perguntando Seja sincero Você deixaria os anjos Com toda essa facilidade E asa Poderiu Para ficar com os homens Mas a gente não é o Espírito Aí Jesus chega lá E roga Pastor Espírito Eu te prometi Eu estou imaginando a comunicação Por favor me entenda Eu prometi A sua ida Aí irmão Eu imagino o Espírito Dizendo Mas olha onde eu estou Se coloque no lugar Olha o que tenho Aí você já imagina A resposta de Jesus Mas eu morri por eles Eu escolhi eles Eu vou mais fundo Eu acredito neles Imagino Jesus dizendo Tomé 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 duvidou Mas agora Crê Está orando Está orando Pedro negou Mas ele vai ser capaz De morrer crucificado De cabeça para baixo Mas não vai me negar Eu acredito neles Sabe por que você é cheio Do Espírito Santo? Porque Jesus Acreditou em você Porque Jesus Acredita em nós Oh igreja Oh igreja Permita-me essa conjectura Essa conjectura Diz a Bíblia Versículo 3 Durante 40 dias Jesus ficou E diz a Bíblia Que Jesus disse assim Versículo 5 Dentro de poucos dias Sereis batizados Com o Espírito Santo Jesus ficou 40 dias Vocês sabem que Jesus Morreu no período da Páscoa Ressuscita Fica com eles 40 dias Estou encerrando Fica com eles 40 dias Dando-lhes instruções Capítulo 2 Diz a Bíblia Que chegando o dia De Pentecostes O Espírito desceu Pente 50 Costes Colheita Quinquagésimo dia Da colheita O Espírito desceu Jesus ficou 40 dias No quadragésimo dia Jesus sobe Então Se Jesus fica 40 E no quadragésimo Ele sobe E o Espírito Santo Desce no quinquagésimo dia Foram 10 dias A Bíblia diz Que a igreja Estava orando A igreja orando aqui E Jesus orando lá Foram 10 dias Para que a promessa Se cumprisse Do quadragésimo Para o dia De Pentecostes Aí eu imagino A igreja aqui embaixo Vem Espírito Lá em cima Jesus Vai Espírito A igreja aqui embaixo Terceiro dia Vem Espírito Quarto dia lá em cima Vai Espírito Quinto dia aqui embaixo Vem Espírito Sexto dia lá em cima Vai Espírito Oitavo dia aqui embaixo Vem Espírito Nono dia lá em cima Vai Espírito Décimo dia aqui embaixo Cumprindo-se o dia De Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente De repente Veio do céu um som De repente Veio do céu um som Quando o Espírito Chega tem som Quando o Espírito Chega tem movimento Quando o Espírito Santo Chega tem barulho Quando o Espírito Santo Chega Tem movimentação Aleluia Quer ver a galeria Dão glória maior Ele desceu E está com a gente Até hoje Nunca vai nos abandonar E quando a trombeta tocar Vai nos arrebatar Espírito 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 Que desce com o Senhor Vem com o Senhor Vem como em pé Vem como em pé Vem como em pé Vem como em pente E enche-me Eu navego No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito Que desce, que desce Cante, cante, cante Que desce Como fogo É fogo santo Vem como em pente É corte Pede, pede O que Deus vai fazer aqui é muito lindo E enche-nos de novo Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Uma explicação Toda a igreja Toda a igreja pedindo o Espírito Cante Que desce Que desce Que desce Que desce Como fogo É fogo santo Não para Vai até o fim E assim É o fim É o fim Sobre toda a carne Sobre toda a carne O céu Um som Como de um vento Vem em mente Perdooso Em toda a casa Encheu 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 Recebe poder Recebe poder Recebe 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 a glória Recebe a graça Recebe a graça Recebe a graça Abra a boca e troca a glória a Deus por língua estranha Abra a boca e receba dos espirituais Abra a boca e deixa Deus te renovar Vem Espírito Vem Espírito 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 Vem Espírito Que desce como fogo Vem Espírito Vem como em vento é coce Vem Espírito Vem E este me de novo Eu quero ouvir o som que veio do céu Jesus quer ouvir o som que veio do céu Esse barulho aí ó Veio dele É por ele E é para ele E esse som É só pra ele Vem carabassore 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 Você não vai cair Carabassore Maravilha Carabassore Obrigado.